Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, é um videozinho rápido, mano, só pra mim dar um aviso aqui a vocês, beleza? Hoje, galera, hoje, mano, quarta-feira, não vai sair Vida do Crime, galera. Vai sair o vídeo de GTA V Vida de Jovem. Por quê, mano? Calma aí antes de vocês ficarem com raiva, beleza? Porque vai dar tudo certo, mano. Vocês vão ficar até felizes. Hoje, galera, eu vou postar Vida de Jovem, por quê, mano? Ontem eu postei Vida de Jovem e o vídeo bugou, galera. Ficou com tela preta da metade até o fim, beleza? E por isso eu tive que tirar o vídeo, mano, e postar de novo, porque o vídeo bugou, se ligou? E o Vida do Crime que vai sair, que era pra sair hoje, galera, eu não vou postar ele hoje, por quê? Porque não deu tempo até eu editar, mano. Eu tô gravando esse vídeo agora, mano. Esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, eu tô gravando ele agora. 5h38 agora que eu tô gravando. Eu terminei de gravar, galera, 17h30, mano. 5h30 da tarde, entendeu? Gravei agora há pouco, há 8 minutos que eu terminei de gravar o vídeo de hoje. Se ligou que era pra sair hoje. Só que não vai dar tempo de editar e renderizar ele, galera. Então eu vou postar ele amanhã, na quinta-feira, beleza? E na sexta-feira também vai ter Vida do Crime normal. Ou seja, dois episódios de Vida do Crime seguidos, mano. Porque era pra sair hoje e sexta. Vai sair quinta e sexta, tranquilidade? Então hoje vai sair Vida de Jovem. E eu peço a vocês que eu tô dando uma força lá do mesmo jeito, tranquilidade, galera? E o negócio é o seguinte, mano. Eu peço a vocês pra tá indo lá no canal do Viadão do Maureka, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, mano. Do Viadão do Maureka, galera. Ir lá e se inscrever, mano. Porque falta muito, galera. Mas muito pouco mesmo pra aquele Viadão pegar 100 mil inscritos, galera. Mano, a gangue mercenária toda tá muito feliz com isso, beleza? Porque falta muito pouco pro Maureka pegar 100 mil inscritos. E muito pouco pra mim pegar um milhão, galera. Então eu peço a vocês pra tá indo lá e se inscrevendo, mano, no canal do Maureka, galera. Falta muito pouco, mano. Se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui e se inscrever lá, vai fortalecer pra caramba, beleza? Então vai lá e se inscreve. Coloca a hashtag 100k no último vídeo dele. Vim pelo RD, tranquilidade, mano. Pra ele tá sabendo. E hoje, às 8 horas, tem live lá no canal dele, mano. Comemorando 100k. Live especial de 100k. E eu quero ver a gangue toda lá em peso, tranquilidade? Amanhã tem live aqui no canal especial de 1 milhão, mano. Se Deus quiser, amanhã a gente chega, galera. Conto muito com a força de vocês. Amanhã tem vida do clipe, mano. E muito obrigado por todo apoio de sempre, tranquilo, galera? Eu espero que vocês me compreendam, mano. E não fiquem bravos comigo, por favor, beleza, galera? Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!